Ainda não te votei no ECO Moliterno. No prêmio Caboré. É, 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 2013. Ricardo, você ainda não votou no ECO Moliterno? Que isso, gente? E o Tade Brinquedo, gente, me, cara? Ele que tá concorrendo, profissional de criação, no prêmio Caboré. Volte! ECO! Tá todo mundo pedindo voto pro ECO? O ECO é um profissional brilhante, um gênio da criação. Porque ele é um cara digital. Propagandas das mais vistas no YouTube, na internet. Ele é um cara que tem um extremo caráter. É um sujeito que tem uma docilidade, um cara que tem uma gentileza no trato, que é muito raro encontrar. O ECO, ele tem alguns componentes pessoais que deveriam ser benchmark no nosso mercado. Talvez no mundo criativo das pessoas que eu conheço, o ECO é a pessoa mais simples, mais gostosa de trabalhar, mais envolvente. É um cara muito especial, um grande parceiro no dia a dia. Ele é um líder dentro da criação da África. Ele é um líder do pensamento moderno. ECO é criação moderna, ECO é criativo moderno e muito criativo. O ECO é esse criativo que é pós-digital. Um criativo que nasceu na parte digital e que tá fazendo um trabalho incrível numa das maiores agências desse país. Hoje a gente pode dizer que é uma agência on e off e muito disso a gente deve ao trabalho do ECO. O ECO tem feito grandes campanhas, campanhas que têm entrado na nossa cultura popular. O ECO faz uma propaganda que é boa porque, na verdade, ela cai na boca das pessoas. Ele é um cara que vai do tradicional, do offline pro online, que ele cria pra qualquer coisa. E o ECO encarna isso como ninguém. Ele está cada vez mais saindo da área digital para o mainstream. O ECO trabalha com o banco há tanto tempo, tem feito toda a diferença na nossa comunicação. Ele pega muito rápido quais são as necessidades do negócio e leva elas para ideias criativas muito fontes. É como se fosse a extensão do nosso negócio dentro da agência, mas com uma visão de empreendedor, que vai além da criação. Estou muito orgulhosa do ECO ser o primeiro criativo digital indicado para o Caboré. E o trabalho que ele fez nos últimos 12 meses aqui na agência, eu acho que é comprovadamente brilhante. ECO é foda. Se a coruja for para a mão do ECO, ela vai estar em ótimas mãos. Eu acho que o mercado deveria votar no ECO. É um voto digital, é um voto na digitalização do nosso negócio. Votar no ECO é um voto certo. Eu voto no ECO, vota você também. Eu votei no ECO. O meu voto é para o ECO. E merece o meu voto também. Vote no ECO no Caboré desse ano. Não tem dúvida, meu voto é do ECO. Vote ECO, que não tem erro. Por isso eu voto ECO. Vote online, vote ECO. Vote ECO. Vote ECO. Vote ECO. Vote ECO. Por tudo isso, vote ECO, porque ele merece ganhar esse prêmio como ninguém. ECO. Bearatha. Vote ECO. Vote ECO. E aí